Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien X? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Fala, galera, aqui é o Abcinto, galera. Mais um episódio da sériezinha aqui de Adivinha o Nome dos Aliens do Ben 10 aqui do nosso Omnitrix Simulator. Esse aqui é o episódio 3 que eu vou trazer pra vocês. Lembrando, o link vai estar na descrição pra quem quiser acessar esse simulador boladão aqui que vocês curtem pra caramba. Lembrando também, sempre vai ter o desafio do like no começo do vídeo, deixa o like. Hoje vai ter uma participação especial, galera. O Rack vai me ajudar aqui. Ele vai falar, eu vou mandar umas dicas pra ele, ele vai ter que adivinhar qual alien que é, tá ligado? Lembrando que aqui são 16 Omnitrix, então, vamos que vamos. Não esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com o Zabix e curtir esse mesmo aplicativo boladão. E vamos que vamos. Eu vou começar pelo clássico primeiro. Ó, Rack, clássico. Ninguém escuta o Rack, você tá ligado, né? Vamos lá. Ó, eu vou passar aqui sem ver. Ó, esse aqui, ó. Ó, Rack. Clássico, corre pra caramba. É dica boa, mano. Essa dica aqui, meu Deus do céu. Não tem como você errar um negócio desse, mano. Clássico e corre pra caramba. Se você souber, galera, coloca lá na direita aí no evento e também nos comentários, tá ligado? Do vídeo. Se você souber qual a liga ZG. Mano, não tem como. Vou ter que ir pros 23 mesmo, porque o 23 não é complicado. Vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Esse é o primeiro. Aí, vamos lá. Ó, 23 agora. Vem 23, Rack. 23 não é complicadinho. Ó, passo aqui. Esse aqui, ó. Cara, é de ferro, Rack. No B23. É de ferro e grande pra caramba. De ferro e grande pra caramba. Não, não é o gigante. Já errou, já. Não é o gigante. Quando for o gigante, eu vou lá pra vocês. É gigantesco. De ferro. É grande. B23, Rack. Como que você não sabe, pô? Você falou nele naquela hora. Ó, vou dar uma dica pra você. Dá uns porradão no chão. Ó, essa dica aí foi máxima, hein? Dá uns porradão no chão, Rack. Qual é o alien? Tô esperando, Rack. Nenhum alien mais dá porrada no chão. Esse aqui dá uns porradão no chão. E saem uns terremotos ainda. Qual alien que é? Agora acertou. Armato. Ou outro nome dele, qual que é? Ele não dá uns porradão no chão? Lógico que você vai ter que concordar, pô. Ele dá uns porradão no chão. Eu lembro, ele coloca os braços e começa a tremer tudo. Não seria bem um porradão, mas ele pressiona o chão. Quase uma porrada. Armato. Não, mas não é não, Rack. Esqueceu que isso aqui é do B23? Não é, Armato? É outro nome, não é, Armato? Esse aí se fosse na versão clássica, pô. Mas não é. Vou pegar aqui, ó. Antitrix. É, Tall Box. É Tall Box? Que da hora, mano. Galera, quem disse o Tall Box aí, acertou. Ó, B23. Ah, o Kevin 11. Mentira, Kevin Reboot. Esqueci. Ele voa, Rack. Kevin Reboot. Ele voa. Caramba, acertou de cara já, mano. Mas não tem bem nenhum que voa, não, nele? Não, né? Porque é mais voltar pro clássico, né? Deixa eu ver. É mesmo, né? Caramba. Quem souber aí, galera, o nome desse aqui. Esse aqui tá fácil, até se for ver. Vou pegar ele aqui. Descarregar. Vamos pro... Ó. O Recreation Ultatrix. Ultimatrix. Ó. Vou passar de lado sem enxergar, porque daí não é mais fácil. Esse aqui. Ah. Tem um monte de braço. E anda com os braços ainda. Não anda com a perna. Qual o nome do Ali? Errou. Não é anfíbio. Ah, acertou. Anfíbio tem um monte de braço? É, na verdade ele tem... É, não seria, na verdade. Seria os tentáculos, né? Seria braço. Mas é tentáculo, pô. Eu falei braço. Usa como braço. Ah, lega a mão, Hack. Lega a mão, seu ladrão. Tem nada a ver. Pata, né? Cachorro. Isso aqui precisa ir mais pro braço. Foi refutado, Hack. Sai de nada. Não, mas nele aqui tá aparecendo mais os braços, filho. Não vem não. Larga a mão. Ó, o Mad Ben agora. Vamos com o Mad Ben. Ó, o Mad Ben. Eita, bexiga. Calma aí. Deu ruim aqui no Mad Ben. Deixa eu pegar o Mad Ben. Ó, o Mad Ben. Ó, o Mad Ben. Ele pula alto pra caramba. Pula. Não voa. Ele pula. Ele pula, some e aparece em outro lugar. E não é teletransporte. É só a distância que ele pula e vai pra outro lugar. Qual o nome do Ali? Esse aqui nem eu sei o nome, mano. Ah, ele é verde. Nossa, essa dica aí foi isso de matar, hein? Ele é verde. Ele saltita, pulando, longe e é verde. Deixa eu só ver qual que é a linha que eu sei que você escreveu, porque eu não sei também não, mano. Deixa eu ver se é. Não, não é ele. Não é esse sapo, não. Não é o Bullfrag. O Bullfrag é outro. O Bullfrag pula? É, ele é um sapo, mas ele pula no desenho? Mas não é ele. É do Mad Ben, Hack. Do Mad Ben. O Bullfrag, eu acho que não tem uma versão pós-apocalíptia dele. Bullfrag. Não, essa é a dica, pô. Tá bom já de dica. Não tem mais dica. Você tem que saber qual que é. É pior que ele dá uns polímeros, mas ele não tem no Mad Ben. Ó, vou responder porque eu também nem sei o nome dele. É um grilo. Qual é o nome dele? Esse aqui é um grilo, mano. Mas aqui tá ali no Mad Ben. Crash Rope? Deixa eu ver. Crash... Como tá, não? Deixa eu ver se é isso. Cara, é, mas não é. Na verdade, deixa eu ver, sim. Nossa, eu acreditei no negócio. Só apareceu uns Crash Rope meio bolado aqui. Mas é ele mesmo. Nossa, mas no meu desenho parece que ele é tão pequenininho. Aqui tá gigantesco nos desenhos que eu tô vendo. Crash Rope. É isso mesmo. Aqui no meu ele tá no Mad, Hack. Não sei no seu, hein, não. Vamos pro do Reboot agora. Reboot, hein. No que você gosta, hein. Você ama Reboot, traga a mão. Ó, esse aqui. Eu quero ver se você adivinha esse aqui. É um vilão. Cara, ladrão, mano. Caramba, meu Deus. Tá sério. E depois fala que não assiste o Reboot ainda. Ele sabe todos os inimigos do Reboot e tá de sacanagem. Que isso, Hack? Só assiste dois episódios. Calado. É uma ideia. Assistiu tudo. Não tem nem respeito. Não, peraí. Deixa eu virar. Qual que é isso aí, galera? Vai colocando no evento aí, galera. Vamos ver outro. Vamos ver desse aqui, não. Deixa eu ver um... Um do... Clássico 10K. Omnitrix. Clássico 10K Omnitrix. Esse aqui, Hack. É uma planta. É uma planta. Ou é nada. Tem que acertar. É uma planta. Ladrão, mano. Hack é muito ladrão, mano. Não tem outra planta no Omnitrix 10K, não? Não tem outra planta no Omnitrix 10K, não? Pra você ter colocado esse pó? É um ladrão mesmo, cara. Vamos ver. Fala o Omnitrix aí, Hack. Qual que você quer saber? Fala um aí. Omniverse. Vamos ver. Eu peguei do Omniverse, mas... Deixa eu ver. Recalibrado? Recalibrado Omnitrix? Ou o... O Omnitrix mesmo? Ah, o Omniverse. Você pegou um dos dois, pô? Vamos lá. Vou passar aqui e você... Ah, adivinha. Esse aqui. Rapaz, ele é pequeno pra caramba. Não. É pequeno pra caramba. Não, é pequeno pra caramba, aramba. Pequenininho. Não. Que... Que que é isso? Eu tenho que colar o dito ali pra ver se é esse mesmo. Que bexiga é isso? Não. Não é esse, não. Não é o bigotóide, não. Não, não é nem os dois. Nenhum dos três que você colocou. Não é o pior, nem o Alcatruta, não. É o outro. Pequenininho. Ele anda com uma bola. Tipo uma bola de futebol. Caramba, já tá no nome do caboclo já esse negócio? O que é, né? Eu poderia ser... Isso é muito spoiler, só falar assim, é uma formiga. Já ia acertar na cara, já. Fala, Tomine Triggs aí. A última, sai dedo. Fala a última. Vão do bem vinte e três? Só pra você errar de novo? Como você errou em quase todos? Tá. Deixa eu ver. Calma aí. Vai então. Ó, vou passar. Aqui. Ó. É gigantesco, mano. Não, sem ser gigante. Se não, ele fala gigante pra caramba. Aí você acertar. Não. Ele rola. Errou. Não é isso, não. É outro nome, esse caboclo. Tá roubando, não. Não é bola de canhão? Ele... Ele tem a versão Ultimate, mano. Não é bola de canhão, não. Você tá errando, né? Você tá roubando. Ele fica azul marinho ainda quando tá Ultimate. Qual é o nome dele? Vai, Raca, acerta, pô. Ó, tem uma pergunta aqui, uma dúvida. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. É, tá todo mundo errado. Qual é o nome do Supremo que rola? Não sei. O nome dele, certo? É bala de canhão, Rack. Não é bola de canhão. Tem até uma treta aqui no Amino. É bala ou bola de canhão? Não é bola de canhão. É bala de canhão. É, erro de dublagem, nada. É bala de canhão e não quer nem saber. Ponto final. Você está errado. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês com a participação especial desse chifrudo aqui do Hack. Curtiu, tinha aquele like, pedi aqui nesse canal, depois do vídeo. Lembrando, o aplicativo vai estar na descrição pra quem quiser acessar. Compartilha com os amigos o vídeo aí e ativa o sininho. Valeu, galera.